Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três looks estilosíssimos para a sua viagem no frio. Vocês que me conhecem há mais tempo, que me acompanham aqui no canal e já viram vários episódios diferentes de vlogs de viagem, sabem que eu sempre estou usando o mesmo casaco, aquele bordozinho, queridinho, que me acompanha há tantos anos. No vídeo de hoje eu vou, junto com vocês, aprender a ficar estilosa para o frio e eu trouxe a convidada perfeita para me ajudar nisso. Essa é a Yasmin, ela é formada em moda e ela também é consultora de estilo. Yasmin mora aqui pertinho de mim, em Balneário Camboriú, eu estou em Blumenau, ela está em Balneário. E hoje ela veio para nos falar um pouquinho sobre esse estilo todo para a viagem de frio, se dá para ser estilosa na viagem de frio ou não. É, todo mundo tem na cabeça de que, ai, look de frio é só botar um monte de coisa, se empacotar e pronto. Mas não, dá para a gente montar um look legal, com camadas, com bastante harmonia para montar um look estiloso para o frio também. Legal, e você tem um canal no YouTube? Tenho, é Yafas Binder e lá eu dou várias dicas de moda, quais são as peças essenciais que todo mundo tem que ter, como montar vários looks com a mesma peça. Tanto no YouTube quanto lá no Instagram também eu faço isso. Eu adoro acompanhar, porque me dá vários insights, assim, do que eu posso usar, sobre a posição. Ela é muito legal, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Mas antes dela montar os looks usando as peças que eu já tenho, que vai ser ótimo, porque eu vou levar todos eles na minha próxima viagem, a gente trouxe algumas dicas que podem te ajudar na hora de montar uma mala para o frio, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. A primeira dica é você ficar de olho lá no aplicativo de temperatura do seu celular. Sempre quando eu for viajar eu coloco, mesmo antes, muito antes de viajar, eu coloco ali a cidade, o destino para onde eu vou. E aí eu já fico acompanhando mais ou menos qual é a temperatura daquele lugar e tal. Então é legal você acompanhar todos os dias certinho nos últimos sete dias, ou seja, sete dias que excelem a sua viagem. É para acompanhar realmente como que está o clima, se ele está muito instável, se um dia é sol, se um dia é calor. Se é um clima louco igual aqui, que um dia está fazendo 12 graus e no outro 27, né? Exato. Então é bom você saber tudo isso antes de preparar a sua mala de viagem, antes de embarcar. Com certeza. Para quando você está indo para um lugar que é bem frio, é muito legal você levar roupas térmicas. Porque daí você não precisa realmente botar aquela camada, aquele tanto de roupa. Porque a roupa térmica já vai te proteger o suficiente, você joga só mais um casaco, um corta-vento por cima, que já vai ajudar, né? É maravilhoso. Principalmente porque lá fora eles estão super adaptáveis ao clima mais frio. Então é comum você usar casaco só mesmo enquanto está andando na rua, mas quando você entra num bar, num restaurante, você tira o casaco porque tem aquecedor e tal em todo lugar. Então é legal comprar uma blusa térmica de manguinha longa, uma meia térmica, né? Tem essas meias que nem é tão grosso, assim, você consegue usar por baixo de uma calça. É mesmo uma segunda pele, assim, né? Se você mora num lugar mais pequeno que não tem, assim, você encontra, tipo, em loja de esporte, coisas assim. Mas se você mora num lugar mais pequeno que não tem, dá pra pedir online também. Tu indicou uma loja, a Decathlon, né? Tem a Decathlon, né? Que é uma loja muito boa de esportes e eles vêm online também. E o preço dessas roupas é um preço bem justo, é uma coisa que você vai comprar uma vez, vai usar sempre na sua viagem de frio, vai emprestar pras amigas que vão viajar no frio. Então eu acho que é uma dica bem importante e faz toda a diferença. Uma próxima dica que é bem legal é ter uma bota ou um tênis confortável e quentinho. Você vai andar muito, mas muito. Eu não sei você, mas eu em viagem, é tipo 20km fácil por dia. E aí a gente, né, tá tão empolgado em ver os lugares e tal e só percebe a dor no pé quando chega no hotel. Cara, e pode ser uma dor terrível que no outro dia seu pé não vai nem entrar no seu sapato. Então tenha certeza de ter uma bota ou um tênis bem confortável e quentinho. Tênis às vezes de cano um pouco mais alto também, né, já acabam sendo um pouco mais quentinhos e além de serem super confortáveis. Também é legal pensar num sapato que tenha um solado um pouco mais alto também porque principalmente na Europa, os países no inverno é muito úmido, né? Então sobe uma umidade do chão mesmo. E o pé fica gelado, né? Isso, o pé fica gelado e aí depois você acaba ficando com muita dor na perna. Então é muito importante o sapato ser bem quentinho, ter uma meia bem quentinha também. Um solado um pouco mais grosso. Até porque na Europa, a maioria das cidades tem ainda a estrada de paraíba. Exatamente. E aí se você fica pisando em... como se estivesse pisando no chão diretamente, nossa, vai dar uma dor no pé ferrado. Infelizmente. Então segue a dica. Outra dica legal também, complementando das meias técnicas, né, são as leggings peluciadas. Tem muita legging que tem um tecidinho tipo uma pelucazinha por dentro e que ela já pode servir como a parte de baixo do teu look também. Tu não precisa nem colocar uma outra calça por cima, dá pra usar ela já como a parte de baixo. Fora que é super confortável. Super confortável e super quentinha. Jogar um casacão compridão, uma camisetona por cima já fica super legal. Falando em casaco comprido, casacos compridos são ótimos. Se for pra você escolher um casaco pra te acompanhar assim por vários anos, assim como eu fiz com o meu bordô, ele é um pouco mais comprido, ele vai até quase o joelho. Então eu sinto que ele me protege muito bem, sabe? Se eu quiser só de repente esquentar a minha canela, eu coloco uma polaina por cima. Então assim, ele vai do pescoço até quase o joelho, ele me deixa totalmente confortável e quentinha. Então eu acho que casacos um pouco mais compridos são ótimos pro inverno. O ideal do casaco bem comprido é que você consegue fazer aquele look em camadas, né? Aquele look cebola que a gente chama, porque o casaco compridão por cima esconde essas camadas e quando você for tirando, você pode tirar uma peça, guardando na bolsa, alguma coisa assim. Vamos achar que você tá fazendo foto em dias diferentes. Exatamente. Bom, agora a gente vai pros três looks que a Yasmin montou usando o meu guarda-roupa. Conta pra gente, foi muito difícil? Ah, não foi difícil, assim. O que foi difícil foi que eu não conhecia as tuas peças, mas dando uma geral e uma olhada rapidinho, acho que a gente demorou o quê? Uns 20, 30 minutos pra montar três looks, né? É verdade. Eu acho que não foi muito difícil. E ela pensou em coisas que eu, por exemplo, não tinha pensado. Então eu achei ótimo, vamos ao primeiro look. Bom, esse primeiro look a gente pensou pra uma situação de mais ou menos uns 10 graus, assim. Então é um dia que você ainda consegue sair de perna de fora, não precisa estar aquele look tão quente, tão cheio de coisa, né? Não é tão frio assim. E a gente pensou também em usar ele pra uma situação de, tipo, de noite, assim. Se você quiser ir, por exemplo, ir num restaurante mais legal, num bar, alguma coisa, isso. Num momento mais diferente pra mostrar que também dá pra usar um look de frio, bonito e pra sair. A primeira peça que eu escolhi pra esse look foi esse casaco xadrez, que eu achei ele maravilhoso. E ele é de lãzinha batida, então já é um casaco um pouco mais quentinho. Mas ele não é super grosso, né? Então a gente pensou em colocar uma outra coisa por baixo, um cardigan, que no caso a Mi tá usando um cardigan cinza, porque era o que ela tinha e o casaco vai esconder. Então tudo bem, mas se você tiver um cardigan preto, que é da mesma cor da peça de baixo e da mesma cor do forro do casaco, é mais legal porque fica um pouco mais imperceptível. E por baixo, então, um vestidinho preto mais básico, mais retinho, pra complementar uma meia calça. A gente colocou uma meia calça que não é tão grossa, ela é um fio 40, né? E nos pés, uma botinha. A gente escolheu uma botinha de salto, porque como é uma ocasião pra noite, a gente queria um look um pouco mais arrumadinho. Mas também você pode colocar a sua bota mais confortável, não tem nenhum problema que vai ficar lindo. E já que esse look é pra uma situação pra noite, a gente não precisa sair com tanta coisa na bolsa. Então a gente escolheu uma bolsa menorzinha, que já é uma bolsa carteira, você pode colocar só seu passaporte, seu celular, as coisas essenciais, não precisa sair carregando um monte de coisa. O segundo look é pra um dia um pouco mais frio, de mais ou menos uns 5 graus. Então a gente já pensou em começar ele com um casaco mais grossinho. Eu vi esse casaco no guarda-roupa da Mi e achei ele maravilhoso, eu amei a cor dele, ele é uma combinação de verde com azul marinho, que eu achei super bonita. E logo eu pensei também que ele ficaria muito legal com um jeans um pouco mais claro, pra exatamente dar mais contraste entre as peças. Por baixo, já que o casaco já é bem grossinho, a gente combinou só com uma blusinha de lãzinha preta e de gola um pouco mais alta. Nos pés, o New Balance, que trouxe toda essa pegada mais esportiva pro look, pra deixar ele mais confortável, mais despojado mesmo. E pra deixar o look um pouco mais interessante, a gente colocou um cinto pra marcar a cintura e a bolsa coloridinha. Esse look é super legal, porque se for um dia que estiver ventando bastante, você pode só colocar o capuz que já tem esse pelinho e já vai te proteger super do vento. O terceiro e último look, a gente pensou pra aquele dia bem frio mesmo, que tá fazendo zero ou até negativo. O truque desse look é a roupa térmica. A gente colocou uma camisetinha de manga comprida e também uma meia térmica por baixo. Então você não precisa se preocupar tanto com as peças de cima, porque você já vai estar bem aquecido. Mas a gente complementou com uma calça jeans, que é um pouco mais soltinha, é um modelo um pouco mais mump, que daí vai ficar mais confortável usando a meia por baixo, não vai ficar tudo tão justo no corpo. Colocamos uma camisetinha, porque já que vai estar com a manga comprida por baixo e vai estar com outro casaco por cima, não tem problema, pode usar camiseta de manga curta, que já é uma peça que você vai poder usar em outros looks também. O casaco é um clássico da meia por cima, que é um casaco bem quentinho, bem corta-vento. Então também, junto com o combo ali de baixo, de ser térmico, já tá perfeito pra te deixar super aquecida. E no pescoço a gente colocou um cachecol, trouxe um xadrez preto e branco pra deixar o look um pouco mais diferente, ter um ponto ali mais divertido também. Nos pés, a escolha foi uma botinha tipo coturno, que é super quentinha e super estilosa. E pra carregar câmera, documentos, essas coisinhas que a gente precisa levar no dia a dia da viagem, e também se precisar colocar alguma compra dentro, eu sempre recomendo levar a mochila. É muito melhor do que levar a bolsa, porque fica muito mais confortável, você não fica com dor nos ombros, então mochila sempre quando você estiver viajando. Outro ponto legal da mochila também é que te deixa com as mãos livres, né? Então você pode carregar seu lanche, fotografar, enfim, você carrega vários panfletos de museus enquanto viaja, enquanto turista. Eu sou do tipo que gosta de levar tudo pra casa, né? Eu também. Fazer um scrapbook e depois com as coisinhas da viagem, eu sempre levo tudo. Vai colocando tudo na mochila. Eu volto pra casa com a minha mala assim, ó, cheia de papel, eu abro, vou a papel pra tudo que é lado. Os meus souvenirs basicamente são os panfletos. Eu amei, amei. E vocês provavelmente vão ver esses looks nas minhas próximas viagens. Já estão ansiosas? Eu quero ver, hein? Pode deixar, eu vou fazer, vou postar uma foto e vou te marcar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, me conta aqui embaixo se ele te ajudou, se te deu alguma luz. Basicamente, siga todas essas informações que a gente falou, todas essas diquinhas, porque eu tenho certeza que você não vai passar frio. Fica tranquilo. Fica aqui embaixo pra gente qual foi o look que você mais gostou também. Sim, fala qual que você se identificou mais, qual que você usaria também na sua viagem, tá bom? Obrigada Yasmin. Obrigada a você. Falando nisso, a gente fez um vídeo lá pro canal dela, muito legal, sobre mala pra viajar pro intercâmbio. Então, acho que se você tá aí se preparando pro intercâmbio e tal, tem muitas dicas valiosíssimas lá no canal dela também. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!